E esse levantamento dos valores, ele se dará a partir do plano de trabalho apresentado por cada município e pelo Estado, mediante homologação das defesas civis. Então, não é o governo federal que estabelece o valor. O valor vem dos planos que são apresentados. O que o presidente Lula afirmou ontem, e já tinha afirmado isso e cumpriu integralmente, quando nós tivemos a tragédia o ano passado, é que não há um limite definido. Nós vamos disponibilizar o recurso necessário para que, nas questões de responsabilidade do governo federal, todos os pleitos de reconstrução sejam atendidos.